Glória a Deus! Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono para mim, morre na tua beleza, quero ver tua paz. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua paz. Me leva, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua paz. Só quero, só quero, só quero, só quero ver você. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amém! 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 Amém!